Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição PC Gamer e na netstorage ti.com.br Queridos inscritos e amigos, sejam bem vindos de volta no Rust Estamos aqui continuando o nosso ataque meia boca né Um ataque meia boca, mas é legal fazer ataques assim E aí Frost Uhum Estou lutando com ele Eu acho que eu o matou Oh b**** Você fez uma para mim Sim, vou botar para você aqui Frost Nome-o ataque Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 Tu é uma b****? Eu acho que ele matou algum Coitado Coitado Ele está perdendo todas as armas Número 5 Eu quero destruir o... O armário O armário Dele? Hã O que a gente não consegue subir pode destruir cara Ah, pronto, agora o plano é subir e destruir o armário Onde que a gente não consegue mais construir Opa Vamos lá Aqui E aqui Frost Hum Estou subindo em Tá Mas... Tava funcionando agora... Agora é burden-blocked cara Como assim velho... Como assim broden-blocked cara? Agora tava funcionando agora? Aí ó... um eu acho que eu o matei muito ele não consegue respawnar na casa dele? pôr gringo vai, Sam, vai, Sam vai, né? ah, mocha daqui eu consigo destruir o armário dele ai, de merda, velho esse rust, hein, cara vou te contar, hein nossa tudo bem tem madeira ainda? mais ou menos rust lixa building block agora puta merda, velho vou ter que destruir tudo que eu fiz São. Down! Eu não sei se ele... Ele pode escapar, ou se escapar ainda. Alguém tem que vir nos ajudar Mais alto que isso Duas vezes mais alto que esse negócio Que eu tava fazendo E o cara caiu Falou dessa Quando a gente precisa de stone Ele não dá stone Né? Né? Nossa que inteligente velho Nós sabemos que a casa dele Não tem nada cara Mas... Né? Né Frasto? Vamos pegar a casa dele Só pra brincar Só pra brincar Ora lá De novo Lá vou eu 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 Ele não respondeu O que? Ei! Meu amigo Vem Não é seu amigo Ele tá matando ele Como que ele vai ser seu amigo? Ó daqui tá pra enxergar tudo cara Na casa dele Mesmo Opa tem alguém que tá chegando Lá embaixo É você? É eu É o que? É Quem um tira eu já era cara Bom Vou destruir o armário dele cara Só isso que falta fazer Vai Sam vai Vai Sam Vou fazer algumas flechas a mais cara Aqui Acho que não vai ser suficiente Ah, eu tenho uma granada, Sam Eu encontrei uma granada, Sam Caiu dele? Não, melhor Ah, boa, cara Mas blueprint ou granada? Ah... Granada Ah, gastar não, cara Você pode usar, Sam, para destruir seu... Pra que, velho? Não tem nada na casa dele Para o fã Para o fã tu vai gastar uma granada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Ah, eu acho que... Um mil... Talvez mais Corre 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 Ordem hang Corre Corre Acabo E aí 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 Puta merda Eu errando os tiros aqui Acabaram as terras E aí Se tu sair daqui Na frente da casa dele Direto pro deserto tu vai achar um barril Tô esperando aqui Não, ele tá aqui do lado, cara Tem uma direta e tem uma esquerda Olha, ele tá ali, tá ali, tá ali Tá ali, tá ali, tá ali Na casa dele Matei Headshot, cara Ele spawnou, spawnou, spawnou Mata, mata, mata Vai pela frente, eu tô aqui atrás Tô sem flechas, cara Ele não sabe da onde que tô atirando Tô sem flechas, cara Agora tô com flechas Que ele me viu Vou recuar Ele me acertou, cara Que merda, velho E aí, Frost Tá caíra pra na frente, cara Vou cair Nossa, ele destruiu meu negócio aqui Velho Cai Frost Destruiu meu negócio aí O que eu posso fazer, só Vou brincar me reviver, cara Ai Morri Não Tem cinco, né Tô aqui do lado Ele vai descer, eu acho, cara Não, essa vez ele sabe que você é aqui Sam, é você Ele está vindo para você Não, mata ele Ah, ele está... Toma, b****, matou ele Ele sabe nada, cara Sabe que somos dois Sabe nada Ele sabe nada Eu acho que alguns Ele não tem armas Ele não tem nada Isso é o que ele está tentando Vai, vai rushar dois caras armados E o que ele pode fazer Desistir Por exemplo Vou fazer mais flechas, cara Preciso subir de novo Vamos fazer flechas Estava sem flechas, assim, não Vou pegar a batalha, Sam O que é o diabo? Há uma casa aqui, Sam Eu acho que o armário dele vai acabar já, velho Impossível Música 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 Não, não se acolhe quando você pôs. Por que? Eu não saquei totalmente Tô subindo de novo, quero destruir o armário dele Né, merda Dessa vez vou subir com dois andares Você que tá vindo? Contacto Ele tá em cima da outra casa? Uhum Não, ele tá em sua casa Ele não tem... Ele não tem nada Vamos, vamos, vamos Deixa ele em paz Não, não, porque ele me matou duas vezes eu vou ter que subir pra matar ele Tô rancoroso mesmo Vai atirar com o que agora? Hein? Vai atirar com o que? Não, não vou cair Não, não vou cair Não vou cair não Pra ver, tô preparado, cara Tchum 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 Contacto Ele tá indo abaixo Ele desceu Ele desceu Ele desceu Ele desceu Eu quero destruir meu negócio Chega aqui Eu tô sem arco flecha Agora que eu percebi que eu tô sem arco flecha Ah, eu vou morrer, cara Eu vou morrer, cara Eu vou morrer, cara Morri Oh, oh, oh What the fuck? Onde? Tchum 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 Vamo embora, ai ficou chato o negocio Ah, Sam, eu sou foda Vamos voltar de casa Não estou enxergando nada, tem alguma comida ai? Aham Eu vou ter que fazer comida Porque o bagulho está tenso aqui, cara Estou com 10 HP, caí lá de cima Pega, pega Quebrei os ossos, quebrei as pernas, o crânio Quebrei tudo Ah, está muito bem Tchau, tchau Cadê o Everest? Olha lá no barril, como tu não vinha? Porque eu... Eu tenho um target Hámer 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 Vem pra casa, quem é cara? Mas já foi destruída já 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 era Eu acho Ou não? Não né cara Vai Sim, sim, eles entraram de cima Então bora Sai caraca Deveres estar lá longe cara Vamos fazer uma volta? Hum? Não, a gente deu volta aí e voltamos Ai, p*** Não Estonia, Estonia, Estonia É, tem cheio de Estonia aqui cara Estonia Era bom fazer uma base secundária aqui velho Só pra fazer uma blueprint Ah, eu te disse Ah, mas não temos madeira Ah, eu não tenho madeira A gente faz cara Ah, eu não tenho cadeado Aí sim Consegue? Aham Vamos fazer de casa só pra pegar a blueprint aqui cara A gente respawn aqui e vai no deserto ali Ah, tem um barril lá na minha frente cara Não vai ter nada, só vai ter porta e... Nada dentro aí Nada dentro aí, acalma Só Ok, vamos fazer... Aqui, super Hum... Não tem como Tem como? Tentar matando animais Quanto precisamos? Sim Acabou madeira de novo, que m***a, viu? Vamos buscar madeira Tentar matando animais 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 Tô armando madeira aqui cara. Badeira. Badeira, badeira. Badeira. Makin fornance. Fornance ready. Bo. Já bota la metal fragment pra fazer. Tu faz cadeado aí. Tem uma casa perto da gente. Um monte de barril aqui cara. É, vou fazer duas camas pra nós aí. Ah, mas não tem no cloud. Merda, merda. Só tem, tem. Tá entendendo, já tô fazendo duas. Tá entendendo. Eita. 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 Prostas, se fudeu, tem uma casa aqui. Abandona aquela. Ah, só vai Sam. Não, não precisamos de casa, Sam. Só precisa de... Tem armário e tudo aqui cara. É só a gente pegar o último quarto lá e já era. Sam. Um pequeno, eles não atacarão. Um pequeno, eles vão. Um pequeno? Eles não atacarão, sim. Sim, porque eles vão pensar que não há nada. E sim, não há nada. Mas aqui já tem armário cara. Sim, não há nada. Sam, eu coloquei a foneira aqui. Ah. É você. Aham. Não há nada. Onde eu não posso ir? Acabou pedra. Eu vou pegar pedra. Nossa. Que trabalheira cara. Se essa casa sobreviver. A gente vai se dar bem. Mas é fácil de quebrar, hein. Easy. Why? Easy. Por que easy cara? Só olha lá. De pedra. É de pedra. De pedra. E a porta tu faz por causa de metal? Uhum. Precisa de muito metal. Só para te avisar. Quanto? Nossa, muito metal. Uns 500. Puta fuck. Bom galera, a gente vai parar por aqui. Continua reforçando a casa secundária aí do... Do farming. Se você gostou, não esqueça de marcar como eu gostei. Fala tchau, Frost. Tchau, tchau meu friends. Alguma coisa aí. Alguma coisa cara. Já era velho. A gente fica construindo tudo isso. Mas enfim. Falou galera. Abraço e... Seja feliz. Tchau. 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 Tchau.